Mais uma vez, para mais uma live aqui no nosso canal Você é o meu convidado especial, fique aqui conosco Você que é novo por aqui e acabou de chegar na nossa live Não conhece o nosso trabalho Não perde mais tempo, hein? Fica aqui com a gente É muito importante a sua participação aqui Nas nossas lives, tá bom? Essa noite estamos aqui em mais uma live Em mais um compromisso com vocês E a gente vai falar sobre o caso da menina Sofia Você que ainda não deixou o seu like, faça isso Nos ajude, colabore com o seu like, com o seu compartilhamento Para que este caso não caia no esquecimento É importante destacar Aqui essa noite Que esse caso não pode cair no esquecimento Ana Maria Boa noite, Léo Boa noite, Ana Deus abençoe Boa noite também A Ioneide Vicente Boa noite A Maria também, né? Sintam-se à vontade, gente, tá bom? Vamos esperar o pessoal chegar aqui na live Vamos esperar Estamos aqui ao vivo agora Para todo o Brasil É muito importante A sua presença aqui na nossa live, tá bom? Já vá deixando aí o seu comentário no chat Fala para mim de onde você é A gente vai conversar sobre o caso de Ana Sofia Um caso complexo Muito difícil De ser elucidado Mas a polícia Está investigando Esse caso a fundo, tá? O delegado está em singilo Porque, segundo ele Ele está muito próximo de capturar Alma Cebosa, né? Que fez isso com a menina Ana Sofia Então é importante Que todos vocês estejam comigo aqui na live Conectado Nos ajudando A fazer com que este caso Não venha cair no esquecimento E que a justiça seja feita Pois a família da menina Ana Sofia Está clamando por justiça E a gente vai falar sobre Algo muito importante Um ponto fundamental Para o caso ser elucidado Esse ponto é de extrema importância No quesito das investigações Talvez até mesmo a polícia Não percebeu Esse fator crucial Que a gente vai comentar agora No caso de Sofia Tá certo? Então a gente vai aguardar O pessoal chegar na live Está faltando muita gente aqui Começou a chegar, tá bom? Gente, você que começou a chegar agora Chegou na live Já coloca o like, tá? Já firma teu Joinha Não paga nada É de graça E você vai estar ajudando O caso de Ana Sofia A não cair No esquecimento Que é por isso Que estamos abrindo Todos os dias Lives Para que esse caso Não caia no esquecimento E não seja mais um caso Qualquer, né? Porque Desses anos para cá De uns anos para cá A polícia Tem esquecido muitos casos Pois Tem aumentado, né gente? O índice De crimes E a polícia Tem Pegou em pepinos, né? Casos complicadíssimos Para serem Elucidados E às vezes Nem a polícia Dá conta do recado Então é importante A sua participação Aqui conosco Tá? Muito Mas muito Importante Mesmo Tá bom? Enquanto o pessoal Chega na live E quem for chegando Vai deixando o like Vai compartilhando Chama todo mundo Para cá Às vezes o Youtube Não recomenda a live Para a nossa família Mas acredito que Até o término Né? Desta live Outras pessoas Chegarão aqui Tá bom, gente? É muito importante Lidomar Ribeiro É muito estranho Ter trocado O piso da casa Justo no dia Que Ana Sofia Sumiu Justamente Meu amigo Lidomar Isso mesmo Lidomar Ribeiro Um baita comentarista Sempre que está aqui Em nossas lives O Paulo Augusto Também Parabéns E sempre estamos vendo É isso aí Paulo Graças a todos vocês Que tem me acompanhado Aqui Tá bom, gente? Porque eu só faço lives Por conta de vocês Tá bom? Por quê? Porque vocês tem Nos ajudado Nos impulsionado Nos animado Para este propósito Porque já imaginou Eu abrir uma live E eu ficar sozinho Aqui conversando Então Não tem hobby Não dá certo Não dá certo Nunca Que iria dar certo Eu sozinho Aqui numa live Olhando só Para Para a tela do celular Sem ter Ninguém Para conversar Para deixar o like Para compartilhar A live Então É muito importante Se você chegou Like Chegou Compartilhou A live Isso vai ajudar A divulgar O caso de Sofia Tá bom? Um abraço também Para Reaproveitando Retalhos Esse nome aqui Eu acho que é nome De um canal Né? Esse nome aqui Reaproveitando Retalhos É característico De um canal Eu acho que A professora Não viu Chegou cansada E passou direto Para o quarto Para tomar banho E não viu nada Olha só Reaproveitando Retalhos Eu acho muito difícil Isso que você Está me dizendo Aí Porque geralmente A esposa Quando chega em casa Ela não procura O banheiro Para tomar um banho Ela chega Cansada O que for A primeira coisa Que a professora Procurou saber Eu creio Foi sobre As filhas dela Como toda mãe faz Acredito eu Então é impossível A professora Não ter entrado Dentro de casa E não ter visto Nada de estranho No mínimo O semblante De Tiago Deveria estar Totalmente Diferente Do semblante De quando a professora Deixou ele em casa Com as filhas E foi trabalhar Porque eu não acredito Que um cara Que fez algo Assim como uma menina Ele dorme em paz Ele anda tranquilo Acredito que não Ele está Foragido Da polícia Mas com certeza A mente dele Está o condenando Pelo que ele fez Acredito eu Então Eu tenho certeza Que alguém Da família Percebeu Alguma coisa Estranha No momento Que entraram Dentro daquela casa É impossível Ouviu Reaproveitando É impossível Respeita o seu comentário Não estou Confrontando o seu comentário Estou dizendo Da minha opinião Você destacou A sua E eu estou aqui Dando a minha opinião De acordo com A tua opinião Está entendendo? Então O que é que acontece? É impossível Eu vejo dessa forma Como é que o Tiago A professora Vai trabalhar Deixa Tiago Que estava de férias Em casa Com as duas filhas Ok? Aí o que é que acontece? Francisca Cesario A paz do Senhor Irmão Paz do Senhor Francisca Tudo bom? Ainda não achou Ana Sofia? Não Infelizmente Não encontramos Ana Sofia Mas A gente precisa Continuar Com as lives Precisamos Continuar Com os vídeos Todos os dias A gente faz Live aqui Tá? E É justamente Por isso Pelo fato Da polícia Estar trabalhando Em singilo Mais Absoluto Singilo E não trazer Informações Para o público Que eu me comprometi A pesquisar A buscar a fundo Informações Enquanto a polícia Não dá informações De nada A gente Estamos aqui Nas lives Trazendo informações Para todos vocês Tá bom? Se vocês Observarem Gente Eu olho muito Para esta direção É por conta Que eu estou Estou lendo Estou lendo os comentários De vocês Tá bom? Por isso Que eu não estou Focando na câmera Tá? Hudson Não passou de um pesadelo, essa é a esperança de muitos brasileiros, porém para muitos a menina não está mais entre nós, Maria Elze Santos, o Tiago é padrasto da filha de 14 anos, essa informação é muito comentada sobre o Tiago não ser pai biológico da menina de 14 anos, muitos acreditam que essa adolescente nasceu de um antigo relacionamento que a professora teve, mas a minha opinião eu não posso dar concernente a esse assunto porque eu não tenho essa informação 100%, 100%, tem canais por aí que disseram mais 80%, 85%, isso é verídico, porém eu gosto de dar informação quando eu tenho certeza 100% da informação, mas é um ponto muito importante, então assim, eu penso assim gente, se o Tiago teve capacidade de fazer isso com a filha dos outros, com a filha de terceiros, o que ele não será capaz de fazer com as próprias filhas, e ainda mais se não for filha de sangue dele, for de criação, no caso ele sendo padrasto, imagina o que ele não pode fazer com essas outras meninas né, para mim ele é um covarde, desculpe eu dizer, ele pode até estar assistindo essa live agora, para mim se tratou de uma covardia, ele deixou os próprios filhos gente, vocês tem noção disso? ele abandonou os próprios filhos, com a esposa, para fugir, para fugir, então você vê a tamanha covardia desse cara, além dele ter feito mal com a menina Sofia, filha dos outros, ou seja, ele acabou com uma família inteira, porque a família de Ana Sofia, a família de Dona Socorro, do seu João, nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma, essa família está completamente destruída, essa dor nunca vai passar, nunca vai passar, só quem já perdeu um ente querido, só quem já perdeu alguém que a pessoa ama tanto, sabe do que eu estou falando, estou falando de uma dor perpétua, tem gente aí que perdeu um ente querido há 20, 30 anos, se você chegar para uma pessoa dessa e perguntar, o sofrimento acabou, você não sente saudade daquele ente querido seu, eu tenho a absoluta certeza que a pessoa vai dizer, essa dor nunca vai passar, por que gente? porque é como tivesse tirado de nós um outro pedaço, arrancado do nosso peito, o nosso coração, vocês estão compreendendo? Então esse cara, esse cafajestre, essa alma cebosa acabou com a paz de uma família linda, a família de Dona Socorro, uma família linda, uma senhora de idade, um senhor de idade, o seu João, e a pessoa teve a capacidade de fazer uma atrocidade dessa, um cara que não pode ser chamado de ser humano, esse cara tem que ser chamado de monstro, nem com um animal a gente pode, gente, fazer isso, pelo amor de Deus, é muito triste, é muito triste, essa situação, vocês não estão entendendo, é uma dor insuportável, eu não queria estar no lugar de Dona Socorro, se eu perguntar a qualquer um aqui que está na live, vocês vão concordar comigo, ninguém quer estar no lugar da Dona Socorro, tem muita gente aí, metido a super-herói, né, que gosta de julgar a família da Dona Socorro, tudo bem, gente, eu também não concordo com esse silêncio, esse tarrecedor da família de Sofia, que é isso, gente, a Dona Socorro não fala mais nada, as filhas dela, as filhas mais velhas não se pronunciam, agora uma coisa que está me incomodando muito, tem algo que está me incomodando e muito, onde está o advogado da família de Dona Socorro, que disseram que contrataram um advogado, pagaram esse advogado para ele advogar ali a causa da Sofia, e até o momento eu não sei quem é esse advogado, ele não deu as caras, não se apresentou à sociedade, no mínimo, a gente merece respeito, a família precisa fazer com que esse advogado se pronuncie e traga informações para todos nós que estamos curiosos para receber novas informações atualizadas sobre esse caso que é bombástico, agora eu ainda acredito que a Ana Sofia está enterrada, eu acredito que a menina Ana Sofia está enterrada, porque não é possível, a polícia não consegue encontrar, o corpo de bombeiro não consegue encontrar, ninguém consegue encontrar a menina, disseram que vistoriaram lá a casa do Tiago, gente, pelo amor de Deus, levaram cães farejadores, não sentiu o odor de nada, pintaram e bordaram dentro da casa, eu quero saber se quebraram o piso, o piso, eu quero saber se alguém quebrou aquele piso, do quintal da casa do Tiago, pelo amor de Deus, tinha lá vestígio de materiais, de construção, alguém trocou o piso da casa, Francisca Cesario disse, eu sou do Ceará, um abraço para Ceará, um abraço para o Ceará, um abraço para Francisca, seja bem-vinda, Mônica Matos disse, moro no Rio de Janeiro, que venha a ser descontado, Vera Giordano, esse advogado deve ser de mentirinha, olha só Vera, eu não quero ir por essa linha aí, de pensamento, como está sendo o seu, mas eu admito que eu vou ter que concordar com a senhorita, me parece que isso aí, parece que inventaram essa história de advogado, eu acho que foi para tirar a população de cena, para que o povo não ficasse cobrando, porque pelo amor de Deus, onde está o advogado? Onde está o advogado de Dona Socorro, que não dá as caras para trazer notícias para a gente? Como isso pode acontecer? Maria Elze, olha só aqui, a população está desconfiada que Dona Socorro não tem advogado, Maria Elza está dizendo aqui no chat, na verdade esse advogado não existe, olha aí gente, Dona Socorro está amedrontada, com certeza está sendo coagida, olha, essa questão da Dona Socorro está sendo coagida, isso não é de hoje, isso não é de hoje, olha o que eu estou dizendo, isso não é de hoje, essa história de Dona Socorro está sendo coagida por alguém, não é de hoje, Elton, manda um abraço para mim, Elton do Rio Grande do Norte, um abraço para Elton do Rio Grande do Norte, seja bem-vindo meu amigo, tudo bem com o senhor? Tudo beleza? Tudo bem com a sua família? Então fica aqui conosco, deixa o seu like, compartilha a live, chama toda a família aí, para assistir nossas lives, todos os dias, sobre o caso de Ana Sofia, um abraço para o Rio Grande do Norte, almejo conhecer, esse estado aí fenomenal, almejo conhecer, Rio Grande do Norte, e dizer que é uma coisa mais linda do mundo, Elton, abraço meu amigo, Zélia Maria, boa noite Léo, Deus abençoe você e sua família, igualmente, Zélia, eu tenho no coração que ela está muito escondida, ou morta, ou viva, e o piso, pelo que eu sei, o Tiago não deixou quebrar, sim, e por que o Tiago não deixou quebrar o piso? e ele é o bonitinho, Tiago é o bonitinho, é a bolacha, a última bolacha do pacote, isso quer dizer que o Tiago, tem mais de moral do que a própria justiça, a própria polícia, da polícia querer quebrar o piso, e o Tiago dizer, olha, aqui não vai quebrar não, aqui não vai quebrar não, eu já tinha colocado ele no chilindró, gente, não esqueça de deixar seu like, tá bom, é muito importante, Ângela Maria Delardo, Oi, boa noite, Oi, boa noite Ângela, tudo bom? Espero que sim, eu acho que não existe nenhum advogado, olha, todo mundo com esse pensamento, todo mundo com esse pensamento, que essa história de advogado aí, dona Socorro, não existe, eu não posso confirmar isso de certeza, porque eu não tenho, no momento, como provar isso, mas está muito estranho, tá? Está muito estranho, olha aí a Ângela, boa noite Ângela, Fernanda Nunes, Vieira Dourado, eita que nome, tem coisa nessa história, como tem, é Fernanda? Como tem coisa na história, hein? esse caso tem muita gente envolvida, assim como está dizendo agora o Lidomar Ribeiro, é um caso que merece toda a atenção do mundo, hein? É isso mesmo Ângela, a Ângela, a Ângela parece que está sintonizada comigo, o mesmo pensamento que eu estava pensando agora, né? A Ângela acabou de revelar aqui, a Ângela me desmascarou agora no momento, hein? Muito obrigado Ângela pelo comentário, olha o que a Ângela disse, eu acabei de pensar nisso, é uma forma de não dar satisfação, isso mesmo, porque assim gente, quem vai chegando deixa o like gente, não esqueça do like, pelo amor de Deus, o like não paga nada, tá certo? É importante, Pedro MF Correia, boa noite, novo inscrito, parabéns, parabéns você meu amigo, parabéns você, que está aqui comigo na minha live, isso para mim é um orgulho, receber cada um de vocês aqui, tá bom? E para mim Pedro, é um orgulho tê-lo aqui, tá certo? Eu não sei se os canais que vocês assistem por aí, tratam vocês assim, mas eu gosto muito, tá bom? Gosto muito de tratar vocês muito bem, e gosto de dar satisfação no chat, tá? Gosto de ouvir, e tanto ouvir, quando vem alguém convidado para a minha live, como ler a mensagem de cada um de vocês, tá bom? Peço perdão se eu não conseguir ler todas, porque são muitas mensagens, passam muito rápidas, e a gente acaba desapercebendo ali de algumas, tá? Eu que agradeço Pedro, fica à vontade, tá certo? Fica aqui conosco todos os dias, a gente tem live aqui, tá bom Pedro? Todos os dias, tá? Novo Teus, eu acho que é isso, é Teus, noite, meu nome é Antônio, um abraço Antônio, tudo bem? Boa noite Antônio, boa noite Ana Meire, boa noite Fátima André, boa noite Léo, boa noite Fátima, sou da Paraíba, da cidade de Pombal, um abraço para Paraíba, na cidade de Pombal, um abraço, Maria do Rosário, disse assim, boa noite Léo, parabéns pelo seu trabalho, nossa que caso complicado, é sim, esse é o motivo da gente não desistir desse caso, porque ele é complexo, tá certo? Se ele fosse um caso mais fácil, a polícia já tinha elucidado, como é um caso muito complicado, a verdade é essa, a polícia já sabe quem foi que fez isso com a Sofia, o Tiago, porém a polícia quer capturar o Tiago, para fazer ele confessar quem são os cúmplices dele, vocês estão entendendo agora? A polícia quer descobrir quem são os cúmplices, né? Os cúmplices de Tiago, olha só, o Antônio está dizendo, sim, está tudo bem, obrigado, obrigado, digo eu, novo inscrito, obrigado Antônio, novo Teus, eu acho que é Teus ou é Teus, tá? Seja bem-vindo, tá bom? Também, assim como o Pedro, dois inscritos aqui, através da nossa live, muito bom, muito obrigado, vocês não vão se arrepender, tá bom? Lembrando gente, quem quiser me ajudar, ajudar o canal aqui, contribuindo mensalmente, se torne membro do canal, tá? Quando você entra aqui, pode olhar aqui na live, no meu perfil, tem um nome Seja Membro, então você vai lá, clica, e você escolhe uma opção para contribuir para o nosso canal, caso você não queira, tá certo? Contribuir pelo Seja Membro, você pode contribuir pelo Super Chat, aqui nos comentários, tá? No chat abaixo, tem um símbolo de uma cédula, um ícone, você pode clicar ali, escolher uma opção para contribuir para o canal, Novo Teus está dizendo, você tem filho? Tenho sim, tenho sim, tenho uma filha só, graças a Deus, vamos lá, Fátima Bento, boa noite, adoro o seu programa, você só fala a verdade, sou de Valparaíso, São Paulo, olha só que benção, nome bonito, nome da sua cidade, viu Fátima, bonito demais, Valparaíso, muito bom, um abraço para São Paulo também aí, tá certo? Zélia está dizendo, se fosse minha, eu aceitava quem quisesse me ajudar, a procurar e não aceitar o doutor Guastelli, olha gente, tem muita gente revoltada, com o fato, da dona socorro, não ter aceitado o doutor Guastelli, tá? aceitado o doutor Guastelli, nesse caso, tá bom? Vamos lá, a Marisa Alves, está dizendo, pessoal, ao entrar na live, deixe o like, que é importante, isso aí gente, deixe o seu like, é muito importante, vamos divulgar esse caso da Ana Sofia, a gente não pode deixar esse caso, cair no esquecimento, é um caso, que comoveu a todos nós, é um caso, que vem fazendo, é, uma grande revolução, é um caso, que chegou, não só, para impactar, os brasileiros, o nosso país, mas também, é um caso, que já foi, para o exterior, para fora do nosso país, um caso, gritante, onde a gente, pode ouvir, a voz de Ana Sofia, pedindo por socorro, real da de Moura, está dizendo, não existe, essa de medo, são todos cúmplices, justamente, debaixo desse angu, tem caroço, irmã, são cúmplices, desse monstro, a socorro, é sonsa, não engana ninguém, no final, vocês verão a verdade, aí é a opinião, da real da de Moura, né, Maria, boa noite, boa noite Maria, Silvana Ferreira, não sei o que, a dona socorro, está pensando, e não aceitar, advogado, o advogado, é para Ana Sofia, justamente, justamente, o advogado, gente, é a voz, da dona socorro, né, já que ela, ela não pode, primeiro, pela idade, segundo, que a dona socorro, é ingênua, né, ela não entende, esse negócio de justiça, ela não entende, então, ela precisa, realmente, de um advogado, que tenha pulso, que se posicione, porque esse advogado, fantasma, porque para mim, o advogado da dona socorro, é um advogado fantasma, que ninguém escuta, falar o nome dele, ele não se pronuncia, ninguém sabe quem é, é interessante, vamos lá, Ana Maria, Silvana Ferreira, ela falou ontem, que tem advogado, olha aí, gente, dona socorro, cedeu a entrevista, ontem, a um companheiro, de plataforma, de canal, e ela, insiste em dizer, que tem advogado, mas, até agora, ela não, quer citar o nome, do advogado, que quer ficar em singilo, e a gente, de fato, não sabe, né gente, fica de mãos atadas, sem saber, se de fato, dona socorro, tem advogado, aí deixa o povo, todo maluco, olha o Lidomar, dizendo, tem um canal, com milhões de seguidores, que só dá notícia falsa, ah Lidomar, tem muitos, tem muitos canais, aí, falsificados, que só dão notícias falsas, por isso, que eu digo a vocês, fica conosco aqui, gente, todos os dias, teremos lives, fica conosco aqui, se nós, merecemos, de fato, a sua companhia, e se a gente, merece o seu like, o seu compartilhamento, então, vocês façam isso aqui, ajuda o canal a crescer, e também, ajude, o nosso canal, a fazer com que, este caso, não caia no esquecimento, Ana Maria, está dizendo assim, a dona socorro, falou ontem, no canal, moedas e curiosidades, que tem advogado, pois é, se ela diz, que tem advogado, onde está, esse advogado, que a gente, não consegue, acreditar, não conseguimos, ver, quem é esse advogado, nem o nome, do camarada, a gente não sabe, aí fica difícil, de acreditar, né, a população, quer transparência, a população, quer saber, de fato, se tem advogado, ou não, se tem advogado, ou não, olha aí, a Francisca, também, está dizendo aqui, deixando a opinião dela, é verdade, dona socorro, não tem advogado, não, olha aí, e como a dona socorro, em, em, em algumas entrevistas, que ela cedeu, alguns canais, ela afirma, categoricamente, que tem advogado, certo, e quem pagou, esse advogado, para a dona socorro, tá, foi uma pessoa, do exterior, nem do Brasil é, e a pessoa pediu, para não, é, para não se identificar, aí, eis a questão, a gente fica, perturbado, né, ô, Lidomar, eu também, desconfiei disso, viu, eu também, achava, que o advogado, que estava, na causa, dona socorro, era o Diego Lima, quem sabe, se não é, ô Lidomar, eu até, nem, tá, leio aqui, com isso, que tu falou, viu, quem sabe, lá, se não é, porque, pode ter, essa possibilidade, de ser ele, pode, pode, mas, por que, Léo, tu está dizendo isso, porque ninguém, quer dizer, o nome do cara, então, se não, querem dizer, o nome do advogado, dona socorro, é, porque, querem manter, em singilo, o nome do advogado, quem sabe, se não é, o próprio Lima, será, que a formação, acadêmica, né, será, que a formação, do Lima, é, para, essa área, criminal, tem esse detalhe, aí, tá bom, reaproveitando, retalhos disso, eu também acho, que é o Diego, é, muito estranho, viu, muito estranho, a Ângela, já perdeu as esperanças, a Ângela, está dizendo aqui, nesse caso, só acredito vendo, é, pois é, então, a gente, não é possível, né, que uma hora, a gente não, vai descobrir, que é um advogado, da dona socorro, não é possível, aí, ó, a população, deu a casa, a dona socorro, tá, no mínimo, ela deve, junto com a família, pelo menos, dar satisfação, a população, em dizer assim, ó, eu arrumei um advogado, e é fulano de tal, ô gente, só que tem um detalhe, tá, ô mosca, logo agora, gente, só que tem um detalhe, não teria problema nenhum, da dona socorro, contratar um advogado, e ela também, ter aceito, o doutor Guastelli, ou seja, era para a dona socorro, ter só um advogado, se ela aceita o Guastelli, seria dois, então, imagina, o doutor Guastelli, não cobrou os seus honorários, ele não ia, advogar a causa de Ana Sofia, cobrando não, o que o doutor Guastelli pediu, foi só as suas despesas, até chegar no local, como, o valor da passagem, de avião, o valor da passagem, dos cães, da K9, só foi isso, que dava em torno, de seis mil reais, dez mil reais, ia ser feita, uma vaquinha, pelo canal de Marcontes, e a dona socorro, em cima da bucha, desistiu do doutor Guastelli, uma hora da tarde, ela tinha dito, ao rapaz, eu aceito o advogado, o Guastelli, quando foi sete da noite, ela já mudou de opinião, alguém coagiu, a dona socorro, alguém aconselhou, a dona socorro, a não aceitar, o doutor Guastelli, nem os cães da K9, então, esse alguém, pode ser, né, pode ser, o próprio advogado, que a dona socorro, diz que tem, quem sabe, se não foi ele, que assumiu essa causa, e chegou para ela, e disse, olha, não aceite outro advogado, só eu é suficiente, tá, 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 acredito que sim, se é que ela tenha, um advogado, né, então, realmente, a gente fica perplexo, Zélia Maria, ô Léo, disseram hoje, numa live, aí, o nome dele, só que ele vai poder ver, o processo, depois, do dia 10, olha aí, eu não estava sabendo, dessa informação, eu não sei, qual foi a live, né, que, que a Zélia viu, que disseram, o nome do advogado, eu não sei, ainda, como é, o nome do advogado, do nosso povo, nem o nome, e nunca vi ele, tá, e, a Zélia está dizendo aqui, que ele só vai poder, ter acesso ao processo, depois do dia 10, eu acho, eu acho, que é dia 10 de novembro, não é, Cristina Souza, se a PC conseguir, desvendar esse caso, estará de parabéns, pois foi o caso, mais enrolado, que já assisti, foi esse de Ana Sofia, justamente, tem muita, coisa aí, em oculta, que vai ser revelada, viu gente, se preparem, que tem muita coisa, nesse caso, que vai ser revelado, ainda, e vocês, não podem ficar, de fora, gente, olha só, eu vou encerrar, essa live aqui agora, tá, dizendo, que a polícia, está bem próximo, de, de, de encontrar, Ana Sofia, está bem próximo, porque eu vou dizer, uma coisa, essa menina, deve estar, enterrada, em algum lugar, pode ser, né, que essa menina, o Tiago, tenha colocado, Ana Sofia, também, em um descarte, de lixo, pois, aqueles sacos, pretos, que aquelas pessoas, sai com eles, cheio de coisas, ali, dentro da casa do Tiago, pode sim, ser, também, a menina Sofia, que foi levada, ali, para, desfaçar, a população, ali, para que os populares, não vissem, então, acredito eu, que essa menina, foi colocada, também, a hipótese, de estar, enterrada, lá, debaixo do piso, da casa, mas, também, tem a hipótese, dele ter levado, ela, naquela, saídinha, naquele, desvio, do trabalho, para um acero, de mata, para um local, onde é descarte, de lixo, de sacos, enfim, não podemos, descartar, essa possibilidade, ainda hoje, gente, eu vou abrir, outra live aqui, fiquem ligadinhos, tá bom, ainda hoje, teremos, mais uma live, aqui no canal, então, vou encerrar essa, um abraço, para todo mundo, e daqui a pouco, eu estou de volta, tá bom, Deus abençoe, gente, com licença, daqui a pouco, voltaremos,